Chamei Mac aí, quem precisar. Ô carioca, você viu o que eu te mandei? Ah, chefe, calma aí, rapidinho. Caralho, o que, Malbec? Chanchuca essa parada aqui, meu chefe. Tem papo correto mesmo, tá cheirosinho, pai. Como foi? Pô, chefe, tá cheiroso, cara. Tá cheiroso, mano, cara. Pô, mano, tu é kit? Vou te encher de tira aí. Papinho de pô, chefe. Que isso? Vai lá pra cima. É o quê? Travou? Tá maluco, tá maluco. Travou não, travou não, é neurose, neurose. Tá brincando com o perigo, Ferran? Neurose, neurose. Paradei, Fabinho. Papo só. Qual foi? Qual foi? Qual vai ser? Neurose, bora pra cima. Alguém, meus amigos, rapidão, só porra. Já pega a arma geral e fica preparado aí pra descer. Suave? Pô, gente. Pera aí. Tem placa ou? Pô, mano, tu acha que a porra do crime é sorriso, mano? Tá só bandido, tu vai ficar mentindo pro otário, travou, não sei o quê. Tu quer pagar, porra? Quer me engastrar na frente de geral, mano? Meio da reunião, pô. Meio da reunião. Tu tá levando pra reunião pra ir pra pista, tu quer ficar levando o bagulho na zoeira? Qual foi, mano? Foi mal, foi mal, foi mal. Tu acha que tu tá onde, tu? Tá maluco. Não tô em nenhum lugar, não. Porra. Teu tempo de caixa baixa acabou já, irmão. Eeeh, chefe, eeeh, chefe. Relaxa, mano. Relaxa. Cadê o bagulho? Aqui. Vai botar no pneu? Pneu o quê, irmão? Pneu o quê, irmão? Teu assunto é outro agora. Teu assunto é outro agora. Verde. Teu assunto agora é outro, relaxa. Travou o que tu falou, não foi? Não. Não foi tu que falou que travou que eu ouvi. Travou o quê? Eu falei travou não, cara. Tu falou travou lá embaixo. Qual o papel? Qual o papel? Eu não falei travou não, pô. Tá maluco travou, eu ia falar travou eu. Falou. Já vou. Falei já vou. Falou já vou ou travou? Já vou. Dá o papo de homem. Caralho. Já vou pra quem então? Você falou. Vamos, vamos. Falei já vou. Tu não falou travou não. Ih, cara, neurótico? Pô, achei que tu tinha me algemado aqui porque eu tinha falado teu perfume, pô. Falei já vou, bora. Qual foi, chefe? Falou já vou ou travou de homenzinho. Já vou. Vou perguntar na rádio aqui, mano. Já vou. Vagabundo pode ter escutado errado que nem tu. Pé, meus amigos. O Fabinho falou o quê aí, mano? Deve ter escutado errado igual a ele, mano. Caralho. Foda. Falou travou, cara. Falei já vou, mano. Ah lá, ó. Ah lá, ó. E ela falou travou. Ué, mano, vagabundo escutou errado junto com ele então, mano. É porque eu já falei isso antes, tá ligado? Não dá o papo reto, pô. Vagabundo... O que é isso, co... Qual vai, chefe? Já viu aqui? Dá pra comprar gasolina aqui, mano. Não, qual é, chefe? Qual é, chefe? Qual é, chefe? Qual é, chefe? Vai ficar levando bagulho no sorriso, turma? Não vou, não vou, não vou. 10 minutos na força aí tu vai ficar. Já é, já é. Aí, chefe. Dá pra comprar gasolina aqui, ó. Onde? Caralho, né? Que bagulho pica. Olha isso aqui. Caralho, muito pica, moleque, ô. Dá pra mexer, dá pra fazer? Vai ficar até 9 e 12 aí, visão? Já é. Perante a gracinha aí que geral viu, irmão. Suave não, suave, mano. É isso. Calma, calma, mano. Ele deve estar aqui perto ainda, mano. Ele deve estar aqui perto ainda. Calma, calma, calma. Eu me soltei com lockpick. Calma, calma. Eu me soltei com lockpick. Eu me soltei com lockpick. Calma. Ele deve estar aqui ainda. Duvido que ele não está aqui. Cara, ele travou. Duvido que caiu na computada. Duvido que já não está aqui, filho. Os caras estão aqui olhando. Nossa, eu estou escutando só um. Nossa, eu estou escutando só um só. Não. Mano, eu só escutei só um correndo. Tem outro. O outro está ali ainda. Tô burro. Ó, falei aqui. Passou pra cá agora. Aí, eu pus sem você daqui mesmo se eu tivesse algemado. Pra cima, tropa. E aí, Ferrão. Tô te ouvindo na rádio, hein, cara. Por quê, cara? Tô te ouvindo na rádio, cara. Peijupi é conectar a rádio de novo, cara. Ferrão, tu estava algemado, Ferrão. Peijupi é conectar a rádio de novo, cara. Ferrão, Ferrão. Peijupi conecta a rádio, cara. Não sou moleque, Ferrão. Calma, peijupi conecta a rádio, cara. Tu vai mentir até pra mim, Ferrão. Que nem no bagulho, cara. Ferrão. Não, a não ser que tenha soltado. A não ser que tenha soltado. Cada vez quando coloca as vezes no pneu, pode ser que soltou. Tá ligado? Mano, não sei. Não sei se eu tô algemado. Que só dá pra tirar daí quando tá algemado. Agora se não tá mais algemado, você tá fudido. Tá falando sério. Tá falando sério. Tá falando sério. Tá falando sério, né? Eu vou tomar já, então. Espera aí. Quando o dia 2 eu vou tomar já. Eu vou falar pra ele que se não já morreu o meu filho vai fazer. Não, não, não. Relaxa, relaxa. Relaxa. Ei, chefe. Ô, ô, não fala... Piário. Eu vou falar que eu entrei no pneu aí, a algema... É escorregou, tá ligado? Tem óleo aqui dentro, aí a algema escorregou. E aí, cara, coça meu nariz aqui, mano. O que é isso? Cuspiu no meu nariz, velho. Caralho, que neurose. O que eu faço, tropa? O que eu faço com essa lockpick? O que eu faço com a lockpick, mano? O número dele é 021 021? Incomoda? É, chefe. Tem como tu vir aqui coçar meu nariz, mano? Pô, tá coçando. Pô, tu arrumou um jeito de pegar no celular, no meio do pneu, não é possível não, cara. Ué, mano, tu tá coçando meu nariz, por favor, mano. Tem como? Pô, o bagulho tá foda aqui. Cara, tu tá zoando, juro, meu. Tu tá zoando, cara. Por que que eu tô zoando, cara? Só quero... Cara, tu tem cinco segundos pra desligar a ligação. Eu liguei pra ele, eu liguei pra ele pedir pra ele vir coçar meu nariz, mano. Porra. E aí, chefe. Arrumei um jeito de coçar o cabelo aqui. Sai daí. Ele tá com a mão pra trás, chefe. Pode ganhar a mão pra trás. Tá algemado, cara. Não dá pra levantar quando tá agachado. Ih, eu tô agachado, cara. Tira a lockpick, revista e tira a lockpick do rápido. Cadê? Agora, o tempo vai aumentar pro dobro. Antes era 21 e 12, agora é 21 e 22. Volta pra cá. Pra onde? Pra cá? É. Fica aí. Fica aqui, porra! Ah, tá. Ótimo. Aqui ou pra cá? Pra cá, né? Qual foi? Vai levar o bagulho no sorriso aí, irmão? Eita, maluco. Que sorriso, nada. Bagulho é a cara fechada mesmo. Cheio de ódio é o mesmo do estado, porra. 9 e 21. Tu vai sair daí, certo? Sem neurose. Sem neurose, mostrão. Sem neurose, chefe. Falou, tá falado. Falou, tá falado. É nóis. É, nóis. E aí, chefe? Faço o que aqui com o Fabinho? Tô bugado. Tô muito bugado. Tô muito bugado. Tem que me tirar. Tem que me tirar do pneu, mano. Ih, Fabinho, mas tem chance de tu cair lá pra fora, mano. Não. Caiu, caiu. Caiu, porra. Como é que caiu? Tente, porra. Vem cá, desagemar, porra. Caiu, cara. Que é nóis. Bora. Caiu com a polícia aí. Olha o chifre aí, cara. Caralho, cara. Puta que pariu, Fabinho. Que porra é essa? Tchau. Tchau.